Então você tem que estar preparado para os momentos positivos e negativos e fazer com que você tenha resultado positivo independente do cenário positivo ou negativo. Tá bom, Vinícius, mas como que eu consigo fazer isso? Simplesmente se você usar a forma que eu considero a mais eficiente. Que forma é essa? A MAGAR. O que é MAGAR? MAGAR é a carteira de investimentos de um investidor sempre em alta. O que isso significa? No que se baseia essa MAGAR? Por que ela é tão boa e, na minha visão, a melhor alternativa para quem quer investir, multiplicar o seu dinheiro com o passar do tempo e, inclusive, viver do rendimento dos seus investimentos um dia? Porque com a MAGAR, com essa combinação de investimentos, você vai estar investindo em cinco tipos de investimentos diferentes e, independente do cenário, se é de crescimento ou de crise, você sempre tem investimentos se valorizando dentro dessa carteira. sempre tem, independente do cenário. E, assim, esse investimento que está se valorizando, com o passar do tempo, você vai pegando esse lucro e investindo onde está desvalorizando. Por quê? A nossa economia, dentro do capitalismo, é assim. Como que funciona? Tudo funciona em ciclos. Tem um momento de crescimento, um momento de crise. Crescimento e crise. O que está subindo hoje vai cair amanhã. O que está caindo hoje vai subir amanhã, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. Então, se eu estou periodicamente, consistentemente, vendendo aquilo que está subindo, eu estou colocando lucro no bolso. Só que eu vou gastar? Não, porque eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo bem definido para esse dinheiro. Estou construindo patrimônio. Vou pegar e vou comprar o que está mais barato, que está em queda, que está em promoção. Para quando esse pará de cair, começar a subir, eu conseguir vender mais e ter mais lucro. E eu faço isso sucessivamente. Tá, Vinícius, mas isso é bom mesmo? Sim. Tá, Vinícius, me prova. Prova. Vamos lá. O que eu estou te mostrando aqui? Meu Deus, quanto número, Vinícius. Vamos lá. Deixa eu te explicar. Ó, aqui nessas colunas, eu peguei qual foi a rentabilidade das ações medidas pelo índice Bovespa, aquele índice das maiores empresas da bolsa. Então, eu peguei o quanto rendeu, qual foi a valorização ou desvalorização dessas ações entre 2003 e 2015. Peguei também, já vou te explicar o porquê desse período, tá? Peguei também qual foi a valorização ou a desvalorização do dólar. Por que do dólar entre 2003 e 2015? Porque o dólar, ele é um investimento que se comporta de maneira oposta às ações. No longo prazo, sempre que as ações caem, o dólar sobe. Sempre que as ações sobem, o dólar cai no longo prazo, tá? No curto prazo pode acontecer. No intervalo de tempo específico, dias, semanas, meses, pode acontecer dos dois subirem juntos, os dois caírem juntos, nunca havia acontecido na história, tá? Mas pode acontecer esses movimentos. Mas no longo prazo, eles se comportam de maneiras opostas, tá? E é um investimento que faz parte, tá dentro da magara. E peguei também a rentabilidade do ouro, tá? Entre 2003 e 2015. Por que que eu peguei nesse período de tempo? Entre 2003 e 2015. Por causa de um simples fato. Deixa eu te mostrar agora na tela do computador aqui, outra coisa. Aqui, ó. Quando a gente vai analisar, o que que tá aparecendo aqui pra ti? Tá aparecendo aqui o índice Bovespa. É o índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. Quando a gente vai fazer uma análise de alguma coisa que se refere a investimentos, a gente tem que analisar um momento de alta pro investimento e um momento de queda. Porque a gente pode ver, ó, que todos os investimentos, inclusive as ações, se comportam em ciclos, tá? Ciclo de alta, ciclo de queda. Aqui foi uma queda de 65%. Ciclo de alta, ciclo de queda. Aqui foi uma queda de 60% também. Ciclo de alta, ciclo de queda. Aqui foi uma queda de quase 60%. Alta queda, alta queda. Tá bom, Vinícius. Mas, essas altas e quedas são sempre pra cima. Não é interessante eu comprar e esperar? Pode fazer isso, funciona também. Agora é muito menos eficiente do que se você lucrar aqui na alta e também na queda. Esse é o propósito do método investidor sempre em alta. Então, quando eu vou analisar qualquer metodologia de investimento, qualquer coisa, eu preciso olhar um ciclo de alta e queda. Eu não posso olhar só pra alta. Não posso olhar só pra queda. Tem que ser alta e queda. E qual foi o último ciclo de alta e de queda que a gente teve? Ciclo completo entre 2003. 2003 até 2008 foi o ciclo de alta. E 2008 até o fim de 2015 foi o ciclo de queda. Então, aí eu tenho um estudo que é válido, que faz sentido, que não é enviesado, que não é simplesmente um estudo manipulado pra me fazer ter uma opinião específica. Porque eu tô pegando um momento de alta e de queda pra um investimento. Consequentemente, pro dólar, por exemplo, vai ser um momento de queda, depois um momento de alta. E o ouro, ele tem uma função bem específica, que ele é um investimento que se valoriza muito em momentos de crises internacionais. Tá bom? Beleza. Sabendo disso, peguei esses três investimentos. Dentro de uma carteira do investidor sempre em alta, ainda tem fundos imobiliários e títulos públicos. Tá? O fato é que eu poderia colocar esses investimentos pra te mostrar aqui também, mas eu quero te mostrar mais o que aconteceria se você focasse numa forma até bem mais simples de investir. Aqui você teria um potencial maior, uma segurança maior, mas eu não quero te mostrar isso. Eu quero te mostrar uma forma bem mais simples de investir. Imagina que você, ao invés de investir só em ações e dividendos, que você for lá investir só em fundos imobiliários, só em títulos públicos ou no mix desse negócio aí, você focasse em investir em ações, dólar e ouro. E passasse por um momento de alta e um momento de queda das ações. Por um ciclo de mercado completo, que basicamente é um momento de alta seguido de um momento de queda. Olha só, eu montei quatro carteiras de investimento aqui. Quatro carteiras de investimento, cada uma com um peso específico de ações, dólar e ouro. Em todas as possibilidades, você teria um lucro, aqui está a rentabilidade final, 290, 315, 318, 316, um lucro maior do que se investisse somente em ações. Um lucro maior do que se investisse somente em ações. E se você investisse somente em ações, você teria momentos, por exemplo, de queda de 41%, 15%, 18%, 13%. Enquanto se você pegasse uma alternativa aqui mais conservadora, de uma carteira de um investidor sempre em alta, você teria uma queda de no máximo em um ano específico de 8%. E teria ainda assim uma rentabilidade maior do que a rentabilidade somente das ações. Se você combinasse esses investimentos que te fazem estar sempre em alta, ou seja, ter dentro da sua carteira sempre pelo menos um investimento se valorizando, dois investimentos se valorizando, para que você consiga colher parte desse lucro, ir lá e comprar investimentos mais baratos em promoção, e assim conquistar uma rentabilidade maior do que o investimento somente em ações com muito menos risco. Olha só, nesse ano que as ações caíram 40%, você teria uma queda em um ano específico de 5%. 5%, e com essa queda de 5% aqui, no outro ano você já teve 34% de alta, já recuperou. No ano anterior você teve 20% de alta, ou seja, essa oscilação de curto prazo aqui não te atrapalha em absolutamente nada. É por isso que na minha concepção, é por isso que na minha visão, investindo dessa maneira aqui, não precisa nem ser a magar completa. Combinando ações, dólar e ouro, você consegue simplesmente ter maior rentabilidade em todos os casos, correndo muito menos risco, tendo muito menos oscilação, muito menos variação nos seus investimentos. Se você pegar a carteira aqui, que rende mais de todas elas, que rendeu mais nesse período, você teria um lucro de 33,85% a mais do que investindo somente em ações, e um risco 43%, quase 44% menor. Como que é medido esse risco? Pela volatilidade, você teria uma volatilidade, uma oscilação de preço muito menor do que se investisse somente em ações, e teria um lucro 33,85% maior. Mais rentabilidade, menos risco, menos oscilação.